O Café com Vanessa nessa manhã de quarta-feira. Bom, feriado, né? Não sei se você está de feriado, se você está trabalhando. Tem, até engasguei aqui, né? Está trabalhando, mas seja o que for, que você possa fazer com alegria, tá? As coisas podem ser pesadas, mas se a gente fizer, como dizem por aí, na força do ódio, fica muito mais pesado. Então, faz com alegria, que alivia, sabe? Tudo alivia e tudo acontece. Bom, aquele momento muito especial aqui no Café, de nós alinharmos a nossa fé, de nós meditarmos naquilo que realmente nos possa trazer essa edificação interior. E eu quero falar com você hoje sobre Miriam. É tão lindo esse nome, né? Miriam. E se você vai estudar a raiz desse nome, aí eu já entrando num assunto, só pra você entender que Miriam, na verdade, pode ser também Mariam, né? E o significado desse nome é obstinada. De quem eu estou falando? Estou falando da irmã de Moisés. Já ouviu falar dela? Moisés e Arão, eles tinham uma irmã. E a palavra do Senhor, em Êxodo 20, é isso mesmo, Êxodo 15, 15, versículo 20, a gente diz que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, lembra, né? Que o Senhor abriu o Mar Vermelho e eles passaram de pés enxutos e quando chegaram do outro lado, o Senhor fechou o mar e todo o inimigo que vinha atrás do povo foi ali coberto pelas águas e o povo pôde prosseguir em liberdade. Essa história que tem que ler sempre, né? Porque a gente vê as maravilhas, a manifestação, o amor de Deus sobre nossas vidas. E ao atravessar, né? Ao chegar do outro lado, Miriam, ela organizou uma marcha, é bíblico, gente, tá no versículo, tá? Depois você vê lá, 15, 20, no livro de Êxodo. Ela organizou uma marcha, uma marcha entre as mulheres. Ela organizou, e elas marcharam e cantaram, sabe? Louvando a Deus, agradecendo pelos grandes feitos. Então, ela encabeçou aquele movimento ali. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós vivemos, sim, num tempo onde a mulher precisa tomar posição e posse desse empoderamento. Ah, porque é empoderamento feminino, mas não vai, não vai, não vai. Tá sempre batendo numa coisa, batendo em outra, se prendendo numa situação. E isso tem trazido o quê? Um impedimento, um retrocesso. E nós vemos no livro de Êxodo, né? Uma mulher liderando. E tem mais sobre Miriam. Miriam, ela foi uma mulher, a primeira e única mulher a participar do conselho, que era totalmente formado por homens, juntamente com Moisés e com Arão. Ela, ela se tornou líder juntamente com os seus irmãos. Ela era uma mulher que tinha uma opinião e trazia, e vou te contar. Ah, sabe quem foi ela? Ela foi aquela que a mãe fez um cestinho. Quem lembra dessa história? O cestinho, que ela afetou o cestinho com o betume, botou Moisés e foi às margens do Nilo. A Bíblia nos ensina que a irmã de Moisés ficou seguindo o cestinho, não foi? Por entre, ali nas laterais, assim, vamos dizer assim, atrás da moita. Que menina aguçada, que menina obstinada mesmo, que menina. E quando ela viu que o cestinho parou na casa da filha de Faraó, ela sai ali da moita e fala, Deve ser filho de Hebreu. Deve ser filho de Hebreu. Aí a princesa, né, fala assim, mas como vou alimentar essa criança? Ela tem tanta mãe de leite lá, que perderam os seus filhos. Com certeza deve ter uma mãe que vai querer amamentar essa criança pra você. E aí a princesa vira pra ela e fala assim, então toma, leva pra uma delas e diga a ela que pagarei salário. No mesmo dia que a mãe dela, Joquebede, colocou o neném no cesto, voltou pra casa pra chorar, de tarde Miriam volta com a criança no colo e ainda com salário. O que você tem pra me dizer a respeito dessa menina? Dessa mulher? Isso não tá só sobre ela, tá sobre nós. E nós precisamos realmente pôr em prática. Não pare diante das adversidades, não pare diante das ameaças, não pare diante da oposição. Não pare, eu tô aqui pra falar pra você que você pode. E você vai dar conta. E situações que eram contrárias vão ser revertidas. Porque o seu posicionamento vai mudar a história. Então faça isso. Se posicione, tá bom? Não só as mulheres que me assistem, mas os homens que também acompanham o nosso programa. Se posicione, não aceite as sentenças. E vá atrás, seja aguçado. Seja obstinado. E você vai ver situações que estavam decretadas sendo revertidas. Combinado? Eu creio nisso. E você? Ah, então vamos correr atrás. Vambora. Certo? Bom, agora aqui no café, eu vou conversar com a minha convidada. Eliane Tocthrop. Ela que é ambientalista sustentável e o tema reciclagem. Amiga, falei certo seu nome? Falou. Ah, o microfone. Falei? Bom dia, Anitta. Bom dia. Que bom te receber. A gente conversou no outro estúdio, lembra? Eu lembro. Foi um prazer. E novamente, estou aqui lisonjeada novamente pelo convite. Que bom. E novamente por vocês darem voz ao meio ambiente e à reciclagem. E precisa cada vez mais. Com certeza. Cada vez mais. Nós precisamos cuidar do meio ambiente. E esse chapéu tá lindo, viu? Ah, esse chapéu aqui. Gente, eu sou apaixonada por capim dourado. Eu carrego aqui toda a riqueza cultural do Tocantins. É. O nosso ouro do cerrado. Verdade. 100% sustentável. Não é lindo isso? É lindo. É maravilhoso. Então, assim, toda mulher que mora, ou tocantinense, ou que mora no Tocantins, deveria ter um chapéu assim. Eu acredito. Chapéu, bolsa, os colares. E nós precisamos preservar o capim dourado. Cuidado da... Desde o plantio, do cuidado pra colher na época certa, pra que realmente ele seja preservado. Para que realmente nós tenhamos muito capim dourado, pra produzir muitos chapéus desses. É verdade. E vou te falar uma coisa. Fora aqui do Tocantins, e no mundo, quando a gente chega com uma peça de capim dourado, o povo pira. Sim. E agora imagina esse aqui. Esse aqui. Tá lindo, maravilhoso. Entendeu? Essa riqueza que a gente tem. Essa riqueza. Acesso. Mas, minha amiga, vamos falar sobre reciclagem. O que é reciclagem? Olha, primeiramente, vamos dar um bom dia pra todos os telespectadores e telespectadoras. E que nós temos certeza que hoje mais amigas e amigos do meio ambiente nós teremos. A partir desse apoio da Vanessa aqui. Obrigada. Trazendo mais uma vez a pauta ambiental, a pauta da reciclagem, né? Então, a questão da reciclagem. O que é reciclagem? A reciclagem. Por que as pessoas têm tanta dificuldade ali? É porque, assim, o que acontece? Nós vivemos hoje num mundo realmente muito ativo, né? As pessoas estão fazendo muitas atividades e elas esquecem do básico. Sim. E elas esquecem do básico. Primeiro, é que dá realmente amor a si próprio e dá o amor pro próximo. Sim. E isso está diretamente ligado com a reciclagem. Por quê? Porque reciclar é um ato de amor. Eu acredito nisso. Reciclar é um ato de amor. Então, quando você recicla, você está cuidando do próximo. E o próximo, que eu digo, é aquele catador. Você está cuidando daquele reciclador. Inclusive da própria indústria recicladora. Você está cuidando de pessoas que trabalham com isso e tem a sua geração de renda e de emprego através desse material aqui. Que é um material que vai ser reaproveitado, que vai ser reciclado e que vai ser transformado em uma nova matéria-prima que vai dar origem a outro material. Ao invés de retirarmos uma matéria-prima lá da natureza, nova, 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 explorar a natureza. Nós podemos, então, reaproveitar isso. Isso é a reciclagem. É reaproveitar esse material, transformar esse material em um novo produto. E tudo é transformado. Esses materiais que são recicláveis, eles são transformados. E aqui no Tocantins, especificamente, nós não reciclamos todos os materiais que são recicláveis. Isso é importante demais para o nosso público entender. Por quê? Porque aqui no Tocantins, nós reciclamos o papelão. O papel, papel de livro, de revista, de jornal, papel que você usa no seu escritório. Todo tipo de papel, né? Só não aquele papel laminado, aquele papel meio com aquela camada plástica. Porque aquele ainda, o custo para se reciclar ainda é alto, então eles não reciclam. Mas, temos então o papel, papelão. Temos os metais, né? Que são as latinhas e ferro, alumínio. Todo esse material de metal. Lembrando que aqui no Tocantins, ainda, nós fizemos uma ação para o Hospital de Amor. Sim. Que é os lacres, né? Que são doados. Porque com esse valor, eles vendem esse material. E a venda desse material reverte para o Hospital de Amor. Puxa vida, né? Assim como as tampinhas. Lembram da campanha das tampinhas, né? Você recicla a embalagem plástica. E a tampinha, você pode destinar ainda para uma causa social, que é o Hospital de Amor. E eu, inclusive, para as embalagens plásticas, eu até deixei um pouquinho aqui, ó. De material líquido aqui, para justamente alertar. Tem que esvaziar. Tem que tirar todo esse líquido aqui. Ela fica bem vazia. Tira a tampinha para o Hospital de Amor. Ainda faz uma... Ah, mas que custa também, né? É. E esvazia e leva lá. Então, todas essas embalagens, olha só. Essas embalagens aqui de alimentação precisam ser todas lavadas limpinhas. Com água reutilizada. Não usa água limpa da torneira. Pode ser da água que sai da máquina de lavar roupa. Pode ser com a própria água que você está lavando a sua louça na pia. E quando são, por exemplo, produtos que são gordurosos, como a manteiga, margarina, usa papel higiênico ou o próprio guardanapo que usou no almoço. Sim, no almoço. Faz a limpeza. Ele limpa aqui, ó. Não precisa nem lavar. Fica limpinho e sem resquício de alimentação. Porque ele tem que estar limpo. Ele não pode estar realmente com restos de alimento. Por quê? Porque, você sabe o nosso calor do Tocantins, como que é, em poucas horas se deteriora, apodrece. E quem vai trabalhar e manusear com isso são catadores, são catadoras. Há exemplo da cooperativa de catadores que tem a dona Creuzelina lá, com quase 80 anos. Meu Deus. Trabalhando, reciclando, porque é o sustento que ela tem da família. Além da aposentadoria, ela teve que continuar trabalhando, porque a família depende também desse valor aqui, ó. Sim. Que ela retira mensalmente, através do que pra nós é lixo, né. Pra ela e pra todos os catadores, é geração de renda e de emprego, né. Então, assim, é muito importante. Por isso, ó, vocês têm que realmente dar tudo limpinho, pra ela realmente poder trabalhar com material, né, digno. Digno, pelo amor de Deus também, né, gente. É, então isso é importante. E assim, ó, que às vezes as pessoas não sabem, esses saquinhos plásticos aqui, de pão, também são recicláveis. Esses aqui que vêm nas embalagens. Então, assim, também, lembrando que agora a nossa lei vai voltar a vigorar, que o Tocantins agora vai proibir as sacolinhas plásticas nos supermercados. Aí, ó, alerta aí pra o pessoal já ir se preparando, então. É, eu confesso. Mas se tiver agora que reciclar, recicla, porque às vezes rasga e as pessoas colocam essas sacolinhas no lixo. Não, elas são também recicláveis. Aqueles saquinhos que você coloca as verduras, os legumes e as frutas no supermercado, todas são recicláveis. Então, chegou em casa, já separa e já leva pro destino, que é um eco... não é o destino final, mas é o ecoponto. Ou pra uma cooperativa, ou uma associação de catadores, uma indústria recicladora. Que nós temos indústria recicladora em Palmas. Olha! Exatamente. Ela estava para fechar, inclusive, em 2019, quando nós fizemos uma grande campanha de conscientização e sensibilização, pra que as pessoas reciclassem, porque eles utilizam aquela embalagem de sabão líquido, de sabão amaciante líquido, que é aquela da água sanitária. Tá. Elas transformam aquela embalagem em cordas de varal aqui em Palmas. Gente, olha! Exatamente. Você sabia? Eu não sabia. Exatamente. Olha que bacana. Então, assim, não é uma questão, como eu falo, só de amar o próximo, né? Mas amar o meio ambiente e ainda trazer desenvolvimento econômico sustentável pra cidade, porque isso significa economia circular. Essas pessoas que trabalham e vivem a partir desse material, elas vão, com esse valor que elas arrecadam, elas vão gastar dentro da própria cidade, com os comerciantes locais, elas vão ter mais poder aquisitivo pra fazer a compra dos seus produtos. E isso vai gerar uma economia que a gente chama de economia circular. Você faz com que o desenvolvimento no município, né, ele aconteça. É, você faz essa economia girar e você ainda guarda o nosso planeta. Sabe por quê, Elis? Sabe o que eu fico falando? Exatamente. Todo mundo quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, óbvio, né? Todo mundo tem quanto pagar. Mas fica pensando assim, vou deixar isso pro meu filho, vou deixar isso. E que planeta você vai deixar? Exatamente. É o que eu falo. Porque, assim, eu sempre venho fazendo essa campanha, essa ação da educação ambiental continuada. Então, desde 2016 que eu assumi esse projeto, o Reciclar é um Ato de Amor. E eu venho desenvolvendo isso no Tocantins e em Palmas. Em Palmas e no Tocantins. Então, isso é importante demais. Inclusive, eu sou a secretária da coordenação do Fórum Estadual do Lixo de Cidadania, que é o FELC, do Tocantins, que tem a coordenação da CEMAR. Então, assim, a coordenação principal, porque é ela que realmente criou esse fórum. Então, nós damos a continuidade a esse fórum. E lá é importante demais. Na semana passada, na nossa reunião, inclusive, nós tratamos a respeito da questão da logística reversa do plástico. Porque nós já estamos aí com decretos e agora, até o dia 4 de novembro, temos uma consulta pública aí do Ministério do Meio Ambiente, para que as pessoas deem sugestões que possam melhorar ainda a logística reversa das embalagens plásticas. Porque nós já estamos aí com a logística reversa dos eletroeletrônicos. Que é muito importante. Exatamente. Então, assim, são avanços que nós estamos tendo agora, né? Porque o meio ambiente não pode mais esperar. É o mundo pedindo, é o planeta pedindo socorro. E o meio ambiente precisa ter voz. Precisa ter voz. Precisa. Li, nosso tempo, meu Deus, já voou. Já falei para você aí de casa, vamos fazer a campanha. Aumenta a hora do café, porque o neto está corrido aqui para nós. Isso aqui, por exemplo, está em cima da mesa. Ah, é lixo. Não, gente, isso aqui não. Isso aqui é riqueza. Isso aqui é consciência ambiental. Isso aqui, como eu falo, é pensar no seu neto e no seu bisneto. Muitas vezes a gente pensa o próximo. Quem é o próximo? O próximo vai ser o meu bisneto. Eu faço tudo isso já pensando no meu neto que virá e no meu bisneto que virá. Ou a minha neta e bisneta. Para que eles saibam que eu fiz a minha parte. Sim. Para cuidar do planeta. E se cada um fizer a sua parte para cuidar do planeta e para cuidar do próximo, nós teremos realmente um mundo melhor. Eu acho que é isso. E um mundo com mais amor. Oli, e quem está nos assistindo e quer ter contato com você, quer aprender mais, quer fazer palestras nas suas empresas. Ou fazer... Nas escolas. Nas escolas. Eu faço palestras nas escolas também. Posso entrar em contato no seu Instagram? Pode, pode entrar. Tem na sua bio, tem tudo? Sim, tem. Tem ali ambientalista. Pode entrar em contato, não tem problema. Então, está aqui embaixo para você, está bom? O Instagram dali. Você entra em contato com ela, tira as suas dúvidas. E a gente precisa multiplicar essa informação. Hoje ela veio aqui, ela deu essa pincelada, mas tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para nos ensinar e trazer consciência. Então, você sabe, tem uma empresa, sua escola, o seu condomínio, sabe? Vamos colocar em prática. Não só para ouvir falar, mas pôr em prática também. Oli, você vai ter que voltar. Vou, vou. Mas com o maior prazer. Inclusive, eu gostaria de trazer as catadoras, que agora são consideradas agentes ambientais. Para elas fazerem parte, para elas mostrarem da importância de você colaborar com elas e com o meio ambiente. Eu digo com elas diretamente, né? Não, eu vou adorar. E eu tenho, inclusive, eu tenho a musiquinha da Reciclagem, que eu fiz para Palmas e para o Tocantins, no aniversário de Palmas. E que a gente canta, né? Canta um pedacinho. Vamos cantar? Amor, amor, reciclar é um ato de amor. Amor, amor, reciclar é um ato de amor. Todo o lixo da sua casa, você pode reciclar. Destinar para uma causa e o cerrado preservar. Aí tem mais duas estrofes. Posso cantar? Dá tempo, produção? Dá tempo, não. Não! Na próxima eu canto a musiquinha. E ela vai voltar para cantar para a gente. Ai, meu Deus, que delícia! Aí eu que agradeço. Olha, que a gente realmente possa, assim, ó, cuidar do meio ambiente. Ter esse amor pelo próximo, pelo meio ambiente. Para que a gente consiga com que hoje mais pessoas se tornem também amigas do meio ambiente. Do meio ambiente do nosso planeta. E fazendo a sua parte. E arranja um tempinho isso aqui, ó. Não pode, não vai dar problema nenhum na sua casa. Porque é material limpinho. É limpinho. Vai dar tudo certo. Gente, olha que delícia. Muito obrigada. Segue aí o Instagram da Eliane Talktrop. Ambientalista pode ser também. Só colocar, mas está aí embaixo para você já. E você entra em contato. E a gente vai trazer mais matérias sobre isso. Vou para um rápido break. Na volta, temos o nosso correspondente internacional, George Roberts, trazendo para nós notícias do mundo. Não saia daí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí